14 de abril é a este lugar aqui na rua amando de barros que eu me dirijo todos os anos e faz tempo desde criança eu venho prestigiar o desfile cívico este ano estamos num momento diferente difícil mas mesmo assim nosso coração está com botucatu parabéns botucatu e a todos que habitam nossa cidade botucatu cidade dos meus sonhos terra do meu coração o